Vamos lá! Fica show! Barbearia do Pão Barbearia do Pão A chaleira mágica, versão brasileira, Back Studios A segunda-feira é o melhor dia da semana A segunda-feira é o melhor dia da semana toda Como é que isso emperrou? Eu não sou tão fraco assim Deixa que eu te ajudo, eu vou empurrar Puxa vida, como é que eu posso te agradecer, garoto? Vai em frente, pega o que você quiser desse carrinho Uau, valeu mesmo, moço Nossa, são balas, eu posso pegar essa aqui? Por que você não pega isso aqui, ó? Ah, valeu, moço Já faz um tempão que eu tô pensando em comprar uma chaleira pra chá É só dar uma limpadinha Eu sou o cheiro da chaleira mágica E o dono dela tem direito a... Ah, eu sei, eu sei, eu me lembro da história Eu tenho direito a três pedidos, não é? Três pedidos? Fala sério! Na área digital, três pedidos não são nada Você tem direito a 300 pedidos Uau, isso é incrível Bom, eu... eu sempre quis um bonequinho articulado do Donut Ranger O seu desejo é uma ordem É a... edição limitada do Donut Vermelho Força da Galáxia Valeu, gênio da chaleira Valeu um milhão de vezes Hum, tá mais pra 300 Valeu-se, meu garoto Eu vou jogar videogame lá dentro, se precisar me chame Hum... eu ainda tenho 299 pedidos sobrando O que mais será que eu posso pedir? Doutor, ele quebrou! Tá tudo bem, não chora Eu posso ajudar Sério? Gênio, eu quero que você conserte o Donutron Bem, bem, tá certinho Oba! O braço do Donutron tá no lugar Você é demais, cara! Levantar defesa estourante Ah, eu curti usar esse pedido pra ajudar Eu ainda tenho 298 pedidos Eu vou realizar o sonho de todo mundo da Confeitolândia Meus joelhos, eu não consigo nem dar mais um passo Cadeirinha, apareça! Meu Deus, sou uma cadeira motorizada Isso vai ser uma mão na roda! Hát-a-a-a-a! Hát-a-a-a-a-a-a Que frio! Nessas horas eu preferia não ser de muito Hát-a-a-cá! Ih, aí eu vi vantagem! Oh! Manteiga, nós te adoramos! Eu queria ter a chance de ver o manteiga mais pertinho Bateigos, apareça eles Essa não é a minha mansão Parece que meu sonho foi realizado Ai, mas fica Ajudar os outros é a melhor coisa do mundo Agora eu vou realizar todos os sonhos do Mestre Pão e da Choco Mestre Pão, Choco, bom dia, amiguinhos Por que essas carinhas? Aconteceu alguma coisa, Mestre Pão? A agenda de hoje está toda lotada Eu já devia ter quitado os empréstimos que peguei na faculdade Quanto será que custa uma viagem para o Havaí? Preciso de férias para ontem A galera está super para baixo Eu tenho que dar um jeito de alegrar eles Ai, gênio, eu preciso que você cuide do pessoal da barbearia Que a grana apareça Dinheiro! Eu já posso quitar os empréstimos que fiz O que? Uma passagem para o Havaí? Ah, essa eu não posso perder Eu detesto esses escritórios Será que eu vou passar o resto da minha vida naquele comigo? Ninguém merece Tá tudo bem Podem deixar comigo Como é? Ai, gênio Faça com que as ações caiam 500 pontos Eu só fiz o meu trabalho Ai, o que aconteceu? Não gosto da escola Os professores nos enchem de dever de casa Relaxa, amigo É só dizer o que você quer nessa chaleira Tem um gênio aí dentro? Então eu desejo que alienígenas apareçam e dêem um jeito de fechar a escola O que? Mas isso não é nada legal Lá vem os alienígenas Ai, não É isso aí Chega de aulas de matemática Eu vou pro primeiro agora O que eu vou fazer? Pare em seguida Vocês primeiro Não recebemos desde que a companhia doura desfaleu Esse lugar vai ser confiscado Ai, a minha cabeça tá coçando Isso é tudo porque o mestre Pão não está trabalhando mais Hoje a minha mansão Tema É só fazer o pedido certo, meu garoto Mas, gênio A cidade tá uma bagunça por causa dos meus pedidos Eu só queria voltar no tempo e não pegar essa chaleira mágica Que o tempo volte O que que houve? Como é que eu posso te agradecer, garoto? Vá em frente Pega o que você quiser desse carrinho O que acha dessa linda chaleira? Ah, não, não Valeu Eu já tenho uma Eu tô atrasado pro trabalho, tá bom? Mas valeu, moço Eu que agradeço pela ajuda, garoto Ai, foi por pouco Eu quase peguei a chaleira e fiz tudo de novo Mestre Pão, Choco, bom dia, amiguinhos Eu queria tanto pagar esses empréstimos Quanto custa uma viagem pro Havaí? Mestre Pão, o senhor devia ser grato por ter se formado na Unicolve O senhor pratica o que aprendeu todos os dias O que? Choco, você não vai ser feliz com uma viagem Felicidade é saber aproveitar o presente Como é que é? Salsicha Não come demais, amigão Não se esqueça que comida pode encher a sua barriguinha Mas nunca o seu coração Vamos aproveitar todos os dias ao máximo Temos que ser gratos por termos alegria e saúde Ao trabalho A segunda-feira é o melhor dia da semana Vem cá, será que esse leite azedou? Também tô achando, Will, que sempre foi meio esquisito Mas acho que hoje ele exagerou